Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Foco. Os Jedi não são servos da agressão. Nos erguemos contra ela. A força está aqui para nos defender. Os obstáculos no caminho definem o caminho. O que se opõe ao caminho se torna o caminho. Agora, outra vez. O que se opõe ao caminho se torna o caminho. Consegui! O que se opõe ao caminho. 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 Esse guardião foi destruído há tempos. Ah, ok. Então, o que tinha ali? Meu amigo, olhe os detalhes desta casca de árvore. Esta textura característica só pode ser uma árvore Roshir de Kashyyyk. É hora de falar com um velho amigo. Se o Zephu tinha um contato com o Kashyyyk, há uma boa chance de que o chefe Tarfu saiba alguma coisa sobre isso. O que é isso? Tô olhando. Tchau. 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 Mais esferas por aqui? É isso aí. Vamos checar. Vamos lá. 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 Isso foi destruído de propósito. Ainda consigo sentir o ódio da ação. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Meu amigo, esta tumba é absolutamente fascinante. Tchau. 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 O que você achou? Os Zepho foram pra Caxique. O Cordova falou de um tal de Tarfo. Ah, um chefe Wookie. Eles eram velhos amigos. Será que ainda tá vivo? Só tem um jeito de descobrir. Temos que ir para Caxique.